Boa, olha o alto ramo já fez três aqui já Mas daqui a pouco ele vai fazer esse daqui Esse daqui vai ter que esperar algum pra sair, no caso Mas tem aqui um, dois, três, quatro, cinco pra ele fazer ainda Depois nós vamos fazer lá Ali também o que a gente fez, ontem Essa tinta da Lustol ela é muito, muito boa, hein Não é propaganda não, mas é porque a bicha é boa, amigo Aí aqui Tudo novinho Vou inaugurar aqui vai ficar melhor do que o outro Que aqui era menor, que eu consegui fazer uma lavagem um pouco mais detalhada, né Não ficou sujeira nenhum, beleza? Eu vou agora montar ali a pistola Deixar prontinho enquanto eu termino de lanchar pra poder iniciar aqui, ó Reativar o azul aqui Até mais Aí pessoal, todas as vagas já foram pintadas Só que eu queria fazer essa do meio aqui, ó Mas como tá muito frio hoje, não tá secando Porque lá onde tá o caminhão, a gente pintou as primeiras Eu comecei a fazer a manobra do caminhão pra poder tentar fazer já aquilo dali Que foram as primeiras que a gente fez Mas já arrancou com o pneu do caminhão, só com peso, né? Então eu tenho que esperar secar hoje mesmo e fazer amanhã Os azuis já estão todos prontos Mas como é amarelo, a gente não vai fazer hoje Ali tem mais seis Aqui também esses tracejadinhos aqui A gente fez hoje Aqui onde o caminhão passou É amanhã quando a gente for fazer o amarelo, eu repasso aqui E ali onde tá o caminhão tem outro Então graças a Deus, agora são 11h51 Tudo que a gente queria fazer hoje Não tudo, né? Foi feito E só ficava faltando essa daqui Que é essa divisão aqui das faixas, né? De uma vaga pra outra Aí agora o caminhão já foi dado descarga na máquina Agora nós também passamos um baio pra fazer lá outro hipermercado Beleza? Então daqui a pouco eu mostro mais Mais um pouquinho Aí pessoal, serviço concluído As setas que nós viemos fazer O fechamento das vagas aqui também Todas as espinhas foram fechadas Aqui é a divisão do meio aqui Aí tem essa outra seta do lado de cá O estacionamento Primeiro que a gente fez Aquele do canto ali Foi o primeiro que a gente fez Quando a gente chegou Todas essas vagas até lá no final do meio-fílio Aí aqui a outra seta Aí tem a faixa de pedestre também Que a gente fez Aqui os PCD A gestante O idoso A outra seta Aqui os outros também PCD A gestante E o vovôzinho A outra seta A faixa de pedestre O fechamento aqui da Espinha das vagas Tudo isso aí Ele tá mostrando devagarzinho Pra vocês verem Que lá de cá Também foi feito O primeiro dia O serviço agora foi concluído Tá aí o estacionamento Que a gente Foi contratado Para executar Já está pronto Graças a Deus Aí daqui nós vamos Vou continuar mostrando aí E vou falando de outra coisa Nós vamos descer lá Pra Samambaia Que é a cidade que o Elton Ramos Mora Falta fazer Dois PCD Desse aqui Que quando a gente chegar lá O Elton faz o azul Enquanto eu vou pintando Os bate-rodas E aí nós concluímos O estacionamento do mercado Lá também Beleza? Então aqui Graças a Deus No fim da terceira noite Nós conseguirmos Concluir nosso trabalho Beleza? Aí quando chegar lá no outro Que é Samambaia Que mostra mais pra vocês Até daqui a pouquinho Vai demorar não